14 000 é o nosso estadual É 14 mil, é 14 mil, é 14 mil Álvaro Porto, eu confio É 14 mil, é 14 mil, é 14 mil Álvaro Porto, eu confio Nosso estadual, Álvaro Porto 14 000 Pernambuco quer mais A mudança chegou a hora Renovando a esperança Álvaro Porto fazendo história Melhorando a saúde Mais projetos na educação Municípios bem forte Essa é a nossa intenção Tá no meio do povo Alegrando onde passa O nosso estadual Ele vem sacudindo a massa Pra fazer transformação Todo mundo contagia É 14 mil, é 14 mil Nesse a gente confia Vem com Álvaro Porto Nesse a gente confia É 14 mil É 14 mil É 14 mil Álvaro Porto, eu confio É 14 mil É 14 mil É 14 mil Álvaro Porto, eu confio Esse é o nosso estadual Álvaro Porto É 14 mil 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 Pernambuco quer mais A mudança chegou a hora Renovando a esperança Álvaro Porto fazendo história Melhorando a saúde Mais projetos na educação Municípios bem forte Municípios bem forte Essa é a nossa intenção Tá no meio do povo Alegrando a saúde Alegrando onde passa O nosso estadual Ele vem sacudindo a massa Pra fazer transformação Todo mundo contagia É 14 mil Nesse a gente confia Vem com Álvaro Porto Nesse a gente confia É 14 mil É 14 mil É 14 mil Álvaro Porto, eu confio É 14 mil É 14 mil Álvaro Porto, eu confio É 14 mil É 14 mil Álvaro Porto, eu confio É 14 mil É 14 mil É 14 mil, Álvaro Porto eu confio Nesse eu confio, Álvaro Porto, nosso estadual